O Homem Cego na Estrada Um milagre que Jesus fez Jesus deixou uma cidade e muitas pessoas o seguiram. Na frente da cidade havia um homem cego. Ele ouviu que Jesus estava por perto e ficou gritando Jesus, ajude-me! Algumas pessoas que estavam com Jesus disseram ao homem que ficasse quieto, mas ele não ligou para isso. Pelo contrário, ele gritava ainda mais alto Jesus, ajude-me! Então Jesus o chamou e perguntou O que você quer? Eu quero ver novamente! Pela sua fé, você está curado. Assim que Jesus disse isso ao homem, ele pôde ver. Ele estava feliz e começou a seguir Jesus. Ele está curto. O que é isso?